O que você poderia oferecer de uma consultoria para o negócio decolar e cair no coração do capixabinha? Nossa, que pergunta difícil, tá, Fábio? Ah, eu programei uma semana pensando nela. Ai, gente, o capixaba ainda, na comédia capixaba, ele ainda não pegou, ele ainda não valoriza. Eu acho que só quando vê as pessoas de fora mesmo, infelizmente, é o que eu vejo, sim. Veio uma amiga minha maravilhosa também, ela veio em 2019, que ela veio, o Ariana Nutt, ela veio no... No caso de Jazz, né? No Espírito Jazz. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz anos atrás, eu comprei ingresso e sorteei para seguidores. E foram alguns seguidores meus, assim, eu vi pouca gente no show, assim, no Encheu, né? E isso foi em 2019 e ela tava na Globo, ela tava com o Paulo Vieira no... Isso é muito minha vida. Então, assim, o capixaba ainda, ele tá ainda, né? É o que o Fábio falou, vai na fama, né? Vai na fama, é. Mas pra além das atrações, assim, o que você poderia oferecer como dica, assim, sei lá, seja da gastronomia, do atendimento, do design, da experiência, o que que pode... Porque eu, quando vejo uma iniciativa dessa, eu torço muito pra dar certo. Nossa, mas eu também. Eu acho que, poxa, é um canal muito interessante pra quem tá produzindo humor no Espírito Santo, mas pra criar conexão com as pessoas dos outros estados pra virem aqui fazer também. Porque sempre que vem uma pessoa de fora, você vai tomar cerveja com uma pessoa, você conversa, você aprende, você traz a experiência do Espírito Santo pra essa pessoa, essa pessoa traz a experiência de outro lugar. Como é que vai ser lá? Vai ser... Não sei nada. Com restaurante? O cinema tem mais experiência que lá. Não, não, não. O cinema vai ser com... É um tipo comidies mesmo. Ah, tipo comidies. Mas na área de show, né, só tem cadeira como teatro. Ah, não tem as mesmas. Não tem serviço, mas o serviço é antes ou depois, entendeu? Poxa, é de você receber o lanche e tal e comer lá, mas... Pra não atrapalhar, né, no show? Pra não atrapalhar, não tem garçom entrando. Porque lá no comidies tinha, né? Sim, e bem... Eu era rata de comidies. E era muito bem servido e sem atrapalhar ninguém. Sem atrapalhar. Os garçom super discretos e tal, eles tinham... Mas era... Assim, é uma coisa que é um desafio muito grande pra os donos da casa, né, porque eles abriram a casa no centro de Vitória, que é pra resgatar a cultura no centro de Vitória. Nossa, que demais. Difícil, né? Mas é um desafio legal, né? Acho que pode funcionar as pessoas voltarem aí pro centro. Qual a capacidade? Acho que 180, 200. 180? Pô, um monte pra caramba, velho, pra realidade do estado. Olha, essa ideia aí de servir durante o show é boa, tá? Pô, não faz sentido pra mim ficar duas horas no show e não poder tomar uma cerveja. É, porque é como se fosse um teatro, né? É, eu gosto muito. Aí, Rossini, fala, vai correr aquela... É, eu não sei, vamos ver como é que vai funcionar lá, né? É, vai ser um teste, né? Gente, o centro de Vitória, eu tô tão feliz que tem um monte de coisa boa, assim, sabe? O centro, tem gente que tá lutando pelo centro, né? Porque o centro de Vitória... O centro de Vitória é lindo demais, né? Nossa, cara. Mas conta com uma população muito resistente à atividade cultural lá. Sim, sim. O pessoal cobra muito que feche cedo o bar, não tem a música ao vivo. A população envelheceu, né, Fábio? E aí é um negócio louco quando você lidar com as pessoas mais velhas que foram jovens, que gostavam de estar na noite, mas já não gostam mais, elas começam a reclamar. É um negócio complicado. Eu lembro que eu... Não é, não é, não é... Eu lembro que a gente ouve um ponto de tempo, né? Não é, não é, não é... Não é, não é muito...